Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A ideia que eu trago para vocês hoje é reciclar velas usando folhas secas. Vocês vão precisar, além da vela e das folhas secas, de uma vela pequenina e uma colher de chá. Aquecem a colher na vela, mas atenção, não coloquem muito perto para a colher não ficar tingida de preto. A seguir, pressionem na vela para aquecer a cera e derretir. Ao derreter, colocam a folha e fazem o mesmo processo por cima da folha. Mais informação sobre como faço, vocês podem encontrar na descrição do vídeo.